Música Nasci em Bela Vista, Paraguai, Benzele Depois de 16 anos, vim embora para cá, para Kidauana A maior parte da minha vida está aqui no Pantanal já Eu vim trabalhar para cá há mais de 30 anos já Já não nasci aqui, mas formei pantaneiro Música Essa gente pantaneira, ela se forma a partir de um lençol cultural de quatro povos Ele vai ser um pouco índio, pelo conhecimento, interação e saber com a natureza Ele vai ser um pouco desbravador e resiliente, como o colonizador paulista Ele vai ter muita força e vai ter uma ligação espiritual muito forte Como os braços cativos, os negros escravizados Que deram a sua colaboração Porque toda essa riqueza de patrimônio histórico, inclusive Foi erguida por esses braços Seja negros, cativos, ou pardos, ou índios E o Paraguai Música Traje pantaneiro Você usa calça de couro, não calça que nem essa minha É uma calça de couro, guaiaca Eu uso guaiaca com fivela Vaca na cintura, carrega Então, e o pantaneiro Veve no Pantanal, mora Come caça, come porco monteiro Esse é o pantaneiro que a gente fala E aí a gente entra até no contraposto Assim, nossa, mas no Pantanal só tem fazenda E de fato ele é todo dividido em grandes propriedades Em grandes latifúndios Como que ele está tão bem preservado até hoje? Pelo saber pantaneiro O pantaneiro sabe cuidar do Pantanal O pantaneiro sabe onde produzir Onde colocar o gado, onde tirar o gado Música Porque a gente aprende a conviver com a natureza Você conhece onde a terra é melhor, a terra é mais ruim Conforme o tempo vai virar, vai mudar o tempo O próprio gado ou o cavalo Ele mostra pra gente O cavalo começa a correr Ele dá pulo, vai dar coice O gado começa a ir pro mato Esconder antes da chuva Aí a gente fala, vai chover O gado tá indo pro mato Então esse saber pantaneiro Fez com que a gente tivesse uma relação Com esse bioma Há mais de 300 anos E o deixasse conservado Agora a partir do momento Que esse conhecimento for perdido E isso o doutor Abílio Leite de Barros Ele frisa muito bem no seu livro Pantanal Pioneiros Quando ele diz que todas as espécies Arara azul, tuiú, tucano, veado Estão bem protegidas por lei Mas tem uma espécie A qual ele se preocupa e que não está protegida Que é o homem pantaneiro Se tira o saber do homem pantaneiro do Pantanal Você põe esse bioma em total risco É ótimo ver a verdade cultural tradição É uma grande parte do que faz o Brasil interessante Eu acho que o ambiente para nós As Américas É um problema importante Nós pensamos sobre isso Nós fazemos decisões Basta de como podemos ser menos impactante No ambiente E eu acho que humanos Queremos estar em relação à nature É a minha luta Diária no campo Por isso que a gente tem que cuidar Tem que cuidar o Pantanal Para a gente preservar ela Muita gente de fora vem Aprecia muito o lugar O turismo despertou uma preocupação Em preservar de uma forma melhor Todo o ambiente que a gente vive Já estamos aqui há 27 anos E trabalhando com turismo E gostamos Gostamos bastante E as pessoas também Quando vivenciam o dia a dia do Pantaneiro Se surpreendem pela preservação Do ambiente e tudo mais Nós estamos aqui De Denver, Colorado Nas montanhas dos Estados Unidos Eu nunca vi em um lugar Que tinha tão grande vida de animais Os filhos gostam de ver os animais No meio E é algo que não vemos Na TV Capibaras E todos os macos Que eles assistiram nos filmes E é por isso que Nós escolhemos o Pantanal E a gente tem um amor Muito grande Por isso Pelos animais Pela preservação E por toda a história da família Que aqui está há muitos anos Eu descendo de uma família De desbravadores Portugueses Que vieram a princípio Para o Mato Grosso E depois entraram aqui Para o Mato Grosso do Sul Fundando cidades como Miranda , Aquidauana Já há bastante tempo Que estamos por aqui Há mais de 100 anos Pelo menos Com certeza É impressionante Como todo mundo Gosta de receber Como fazem questão De mostrar o melhor Dos lugares Da gastronomia Impressionante A influência De outros países Na culinária Sul-Mato Grosso Como a chipa Como a supa paraguaia Pratos que eu não conhecia Até então Ou o macarrão de comitiva A gente comeu um assado Um churrasco Maravilhoso Feito na terra São pratos que os Viajantes Digamos, pantaneiros Comiam nas comitivas Quando carregavam gado Então são feitos Os buracos no chão Para se assar a carne Nos espetos de madeira A gente coloca De forma horizontal E são assados ali Alguns pratos Como a costela Do boi Ela demora Em torno de 4, 5 horas Para assar Para ficar macia Suculenta E é um prato típico Que a gente oferece Aqui na pousada Pequi também Quando você está Num lugar de natureza Como os que a gente Tem estado Nos últimos dias Para mim É muito importante Para eu me reabastecer Me reenergizar E eternizar De alguma maneira Aquele lugar Dentro de mim Hoje Essa ladeira Ela se torna Um espaço celebrativo Para Corumbá E se num passado Em 13 de junho De 1867 Ela foi um espaço Aonde Sangrento Por assim dizer Porque foi o início Da retomada Da guerra do Paraguai Por parte do Brasil Hoje Ela é um espaço De celebrar E aí Seja celebrar A fé de matriz africana Seja celebrar A fé cristã Se o Jamelão Estava para a Mangueira O seu Sebastião Está para o banho De São João de Corumbá E Ladário É uma personalidade É um dos últimos remanescentes Dos antigos cururueiros Hoje Ele desenvolve Um trabalho De salvaguarda Passando esse gosto Essa manifestação Para outras gerações E que as crianças Os jovens Mantenham E perpetuem O banho de São João de Corumbá O ciriri O cururu E a própria viola de coxo Que é patrimônio Do Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Como elemento Que nos projete Para o futuro Vou fazer 80 anos Em janeiro Então Esse decorrer Desses 70 e poucos anos Eu sempre estou junto Com a viola de coxo Em 2017 Eu tinha completado 2 mil violas de coxo Feito aqui Só nesse lugarzinho aqui A viola de coxo Ela é um instrumento Tradicional Floclório E através da viola Estou ficando Bem mais conhecido Até por alguns Meios de comunicação Meu nome é Sebastião dos Souza Brandão Eu sou muito conhecido Na região E nacionalmente E até internacional Já Mostra para a gente Como é que é O som da viola de coxo Para o pessoal aqui É O som dela É mais ou menos assim Na verdade A viola de coxo Ela é uma peça só Esculpida É uma madeira Mais macia Que fica de molho Um tempo na água E ela é esculpida Por isso que fala coxo E coxo é aquele Que dá de alimentar Alimenta os animais Na fazenda E ela já está moderna Ela modernizou Na verdade O acordeamento dela Era feito de tripa De piranha Tripa de bugio E enfim Os encontros No Pantanal Sempre foram alegrados Com a toada Do cururu Da viola de coxo A viola de coxo Ela é tombada Ela é registrada Bem material Nacional no Brasil Tanto a viola Como o modo de fazer a viola Eu já vou parar Eu já vou parar Meu verso Vou mandar Pra suas mãos Pode me chamar De filho Sebastião Filho De São João Essa noite vai ser linda Vou brincar De coração A lembrar Do velho tempo Ai, ai Dessa Nossa tradição No tempo de mais jovem Eu teve muitos amores Quando uma desprezava Quatro, cinco Eu já tinha Vou decorrer Dessa vida A idade Chegou Vou fazer Minha despedida Nas horas da madrugada Ai, ai Anjuma Tava cantando Lembrei de minha mocidade Não canta mais Anjuma